Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero contar uma novidade pra vocês que eu comprei meu primeiro produto dos Estados Unidos como é que eu consegui fazer isso, sendo que muitas lojas lá não entregam no Brasil é uma pena porque as vezes você pode encontrar produtos com preços mais baixos porém também fica a dificuldade dos produtos passarem na Receita Federal mas eu arrisquei aqui só pra ver como é que funciona mesmo o serviço novo que eu estou testando aí então trata-se de um serviço que mesmo que você não, mesmo que a loja não entregue no Brasil tem como você receber o produto no Brasil, como é que é o esquema? tem um site chamado Chipito, vou deixar mais informações aí, tem um post que eu fiz, tá? dando mais informações sobre a ferramenta, deixa eu entrar aqui pra vocês verem chipito.com, lembrando que o link está na descrição aí pra vocês terem mais informações sobre a ferramenta trata-se de um sistema que você cria um endereço nos Estados Unidos, tá? você cria um endereço nos Estados Unidos e você fica com o endereço lá, o endereço é físico tá? aí você compra um produto numa loja, por exemplo aí você, quando você vai fazer o pagamento na loja, por exemplo, você informa esse endereço lá, ó que nem aqui, na minha conta, por exemplo, esse é o meu endereço nos Estados Unidos que eu envio os produtos pra lá então quando você se cadastra no sistema, eles dão três endereços pra você tá? em estados diferentes, tá? aqui, ó como vocês podem perceber, cada informação disso daqui é um endereço, tá? daí eu usei aqui o do estado de Nevada tá? pra poder enviar esse produto então como é que vai ser feito? a Amazon, que eu comprei na Amazon, né? tá aqui a ordem que eu fiz eu paguei 16 dólares e 48 centavos pelo microfone aqui de lapela tá? e aí a Amazon, ela vai enviar pra este endereço aqui, ó que é este endereço que eu cadastrei aqui, deixei como padrão mas se vocês quiserem usar os outros endereços também, mesma coisa aí a Amazon envia pra esse endereço depois quando chegar, eles me notificam por e-mail ó, chegou um pacote aqui pra você aí eu mando eles me enviarem para o Brasil entendeu? eu não fiz isso ainda, eu acabei de fazer a compra do produto, tá? e não sei como funciona tô fazendo isso mais pra testar o serviço, pra ver como é, como funciona se vale a pena também, porque quando eles enviam pra você eles cobram uma taxinha eu não sei de quanto vai ser a taxa agora, tá? porque o produto não chegou nesse endereço aqui ainda daí quando chegar lá, eles vão me notificar por e-mail e assim que eles me notificarem, eu vou pedir pra receber o produto, tá? e no momento que eu peço pra receber o produto, vai ter uma taxa que eu vou ter que pagar vai ser coisa simples, coisa 1, 2 dólares mais ou menos pra eles enviarem vai depender um pouco do tamanho do produto também, né? se o produto for mais pesado se for maior imagino que essa taxa ela vai ficando mais cara dependendo daí do tamanho do produto então uma ótima ideia aí pra quem quer comprar em lojas dos Estados Unidos, por exemplo e a loja não entrega no Brasil você pode fazer um cadastro no Chipito o cadastro é grátis tá? você não paga nada, você só paga mesmo é... quando você recebe o produto lá é um pouco arriscado? é um pouco arriscado mas eu já fiz já é... só pra testar mesmo se eu perder esse pacote, né? infelizmente, não posso fazer nada mas... é... tô fazendo pra testar aqui e daí resolvi criar um vídeo aqui eu fiz, por que não fazer um... criar um vídeo aí pra mostrar pra galera aí às vezes tem gente que tá querendo experimentar também o serviço aí já fica um pouco mais orientado aí da... é... de como funciona e como fazer o... o processo aí pra receber é... produtos lá dos Estados Unidos é... que mais que eu ia falar pra vocês? então deixei aqui um... mais informações aqui, tá? escrevi um post aqui mostrando pra vocês tá? aqui eu tenho pacote grátis tem um pacote também que você paga mensal daí tem algumas vantagens aí tá? então aqui está o produto, tá? como falei pra vocês, paguei 16 dólares e 48 centavos e aqui eu posso também rastrear o pacote eu nem vou clicar em rastrear porque eu acabei de fazer a compra aqui então ele nem saiu da loja ainda tá? e aí quando chegar o produto eu escrevo lá um comentário no vídeo que eu vou postar no YouTube né? deixa um comentário no... no link eu posso fazer um unboxing também vamos ver aí conforme eu for conforme eu for faço um unboxing do... do microfone pra testar a qualidade pra ver se é bom também e tal é... então é isso aí então é... deixa um comentário aí se você tem experiência em importar produtos dos Estados Unidos deixa um comentário aí não... eu... confesso que eu sou leigo no assunto ainda estou fazendo isso aqui só pra testar mesmo pra ver como funciona se você tá assistindo esse vídeo aí e tem mais experiência é... deixe um comentário aí pra compartilhar com a... a comunidade isso aí então vou ficando por aqui é... até o próximo vídeo aí que se Deus quiser vai ser daqui a pouco então até mais galera e aí e aí e aí